E eu pergunto se a União Europeia não deve ajudar a terminar esta chacina. E sim, deve. Pode e deve. O passo mais importante nesse sentido é impedir o envio de armas para o genocídio. Quero por isso propor que o Parlamento Europeu condene o governo alemão, que é o segundo fornecedor de armas a Netanyahu. Essa sanção política mostraria que a União não aceita que um governo europeu continue a ajudar Netanyahu na sua política de morte. É preciso pará-la agora. A aprovação de uma sanção política do governo alemão, que propuremos no Parlamento Europeu, seria a forma mais imediata de parar esse envio de armas. E espero que os parceiros dos socialistas, verdes e liberais alemães, me apoiem nesta proposta. Seja qual for o resultado destas eleições, Marta Temido, Francisco Poupério, Coutrinho de Figueiredo, a vossa voz é necessária. Façam ouvir-se. Façam ouvir uma voz junto dos partidos da vossa família política para parar o genocídio. O genocídio tem a cumplicidade do governo alemão. Façam-se ouvir.